E eu me divestia muito com a reação das pessoas, eu me fazia muito de doido e adorava o pessoal achar que eu tava doido. E eles iam lá na casa da mamãe e diziam, ó seu filho, agora acho que a senhora devia mandar para o método, pra fazer uma avaliação, eu adorava isso. Ah, tu gostava? Eu andava com o Zé Doido, o Zé Doido é um cara da cabeça raspada, ele fazia... Eu andava com ele, o Zé Doido botava não sei quantas mangas na avenida pros carros passarem por cima e eu botando. Ele dizia, amigo, a tua espocônia, ele não espocou não, amigo. Pega e dizia, eu e o Zé Doido éramos amigos íntimos, eu não vivia sem ele, eles chegavam na casa da dona Salete do Mané Salles, mãe do Denis, mãe do Genival, esse Genival candidato a deputado. A minha vida era lá na casa da dona Salete. Tinha uma mesa grande, a preta, a Totó, o Nilo, o Valdinar, que é meu compadre, e o Zé Doido chegava, estavam tomando café, o Zé Doido dizia, ei, oi, só de short e pé descalço. Às vezes vinha de Pedro II no asfalto, pé descalço, pé descalço. Ele andava de sair tudo, ele ia barras, Pedro II, batalha, ele andava léguas de short e a cabeça raspada. E o pé dele tinha um couro que não tinha negócio de asfalto quente não pra ele. Aí ele chegou e disse, ei, não, oi, será o que é café? Isso aí você achou tomar café, hein? Rapaz, eu não sei o que é café. Rapaz, é muito bom café, não é não? Café com bolo. Ah, se eu pudesse tomar café com bolo. A dona Salete, dá um café pra ele, dá um bolo pra ele. Ele disse, rapaz, será que eu sou doido? Ou eu sou mais sem vergonha? Eu acho que eu sou sem vergonha, não é não? Como eu não vou parar em casa que tem homem, não é não? Só vê assim, tem mulher e tem menino. Como eu não vou? Era assim. 276